Salve família, pra quem não me conhece meu nome é o Elton E eu sou o Joel, cara Hoje a gente vai reagir a um vídeo que... Foi pedido lá no Instagram, cara Se você não segue a gente no Instagram, segue lá, galera Corre e segue lá, beleza? Vai ter um papo com a gente Esse aqui foi pedido lá, que é pra gente reagir do canal Animes Bro Era muito gente boa e tal É, gente boa, tá começando agora, né E pediu pra gente reagir a esse vídeo Ele vai tipo fazer, se eu não me engano, tipo uma série Talvez que nem Westmakers, não sei Do Malandragem Ninja, com a animação deles e tal E esse vídeo que tem lá, que foi o último que ele postou É a incrível história de Naruto Uzumaki Animado, a história, eu acho que é só ele contando a história mesmo Não é já o set episódio que ele vai soltar Pelo que eu acho Se você não conhece... Essa animação é dele? Eu acho que sim Que legal, cara Se você não conhece o canal dele ainda, vai lá, galera O link do vídeo vai estar na descrição Vai lá, se inscreve, dá uma força Comenta lá, vim pelo periódico Ô brabo Tem que ir no vídeo já na descrição, né Vamos lá Play Bom, nesse vídeo eu vou contar uma história incrível pra vocês E com certeza você nunca escutou ela em lugar nenhum Enfim, tudo começou quando uma raposa gigante brotou no meio de uma vila Tipo do nada, estava todo mundo dormindo E de repente aparece um monstro gigante na sua vila e começa a destruir tudo Tipo tudo, tudo mesmo Enquanto isso acontecia, o filho do comandante da vila tinha acabado de nascer Exatamente, logo no dia do nascimento do moleque Aparece simplesmente um monstro gigantesco pra destruir a vila inteira Na moral, isso é muito azar Enfim, segue o roteiro, segue o roteiro E assim que o garoto nasce, o comandante, que era o pai dele Deixa o menino com a mãe e vai tentar derrotar a raposa sozinho pra tentar salvar a vila Peraí, você entendeu? Uma raposa gigante, que nem a vila inteira tinha conseguido derrotar E ele resolve ir lá lutar contra ela sozinho Tipo, isso não faz o menor sentido De verdade, eu tô me perguntando até agora se isso é muita coragem Ou só muita burrice mesmo E claro, no final de tudo, o pior acaba acontecendo E ele realmente vai lutar sozinho E no meio da luta ele acaba tendo uma ideia simplesmente genial E se eu selasse esse bicho dentro de algum desses corpos aqui no chão? Afinal, já estão todos mortos mesmo? Não, acho que não Talvez seja melhor selar uma parte do chakra dela E depois reunir a galera da vila pra tentar destruir esse monstro Não, também acho que não Quer saber? Eu vou selar esse bicho dentro do meu moleque que acabou de nascer E é isso aí mesmo Mano, na moral, meu Deus Agora fala se não dá vontade de socar um cara desse E o pior é que no fim ele acaba colocando a besta dentro do próprio filho mesmo Mas antes da raposa ser completamente selada dentro do garoto Ela ainda acaba matando os pais dele Ou seja, agora sim tá tudo perfeito pro moleque Além de passar o resto da vida com um monstro gigante dentro dele Ele também perdeu seus pais E claro, com o tempo esse garoto acabou crescendo Mas o pior é que não teve uma alma Umazinha sequer que teve bene e resolveu cuidar do garoto Então ele passou a sua infância inteira sozinho E o pior é que essa nem é a pior parte Além de ninguém querer cuidar do menino Todo mundo odiava ele E mano, isso não faz o menor sentido Porque os pais dele se sacrificaram E ainda tacaram um monstro gigante dentro do próprio filho Pra tentar salvar a vila E no final de tudo a galera fez foi odiar o moleque Enfim, mas aí passou um pouco mais de tempo E aos poucos o garoto conseguiu se enturmar E até se formou na escola E por conta disso ele acabou sendo colocado em um time De três alunos e um professor Onde eles sairiam pra trabalhar juntos E nesse time tinha ele, o professor Um garoto lá E uma menina completamente inútil Que não ajudava em nada Mas essa galera passou tanto tempo juntos Que acabaram se tornando amigos de verdade Porém o outro garoto acabou deixando a vila E começou a se envolver com coisas erradas Tinha que ser o Tira E até chegou ao ponto de se aliar Com um dos maiores inimigos da vila Mas o outro moleque O que tinha um monstro dentro dele Nunca aceitou isso Porque pra ele os dois eram realmente amigos E foi o primeiro amigo que ele teve na sua vida inteira Então ele começou a procurar o seu amigo por todo canto Ele até chegou a sair da vila por três anos Pra treinar com o mestre tarado que tinha lá E tudo isso só pra conseguir trazer o seu amigo de volta Fala sério Quem não queria ter uma amizade dessa? O cara simplesmente abandonou tudo Só pra tentar salvar um garoto Tira Mano, um Tira Se fosse um Ryuga, sei lá Eu até entenderia Mas o Uchiha já é demais Então depois de muito e muito tempo treinando E procurando aquele cara Ele finalmente conseguiu reencontrá-lo Mas o único problema é que isso aconteceu no meio de uma guerra É, exatamente Só que uma coisa que eu tenho que deixar claro E que eu não falei ainda É que a galera dessas vilas tinha uns poderes doidos lá De cuspir fogo, fazer clone E controlar os elementos Ou seja, os cara eram um bando de avatar melhorado E eu sei que eu tenho que deixar isso muito claro Porque afinal essa é uma história 100% autoral E com certeza você nunca, nunca escutou ela em lugar nenhum Então os dois amigos acabaram lutando juntos na guerra Contra o vilão cabuloso lá Que era tipo extremamente roubado Roubado mesmo E eu já falei que ele era roubado? Enfim, o cara era forte ao ponto de aumentar o seu poder em 50 vezes a cada 10 minutos Mas no fim de tudo eles ainda acabaram vencendo Porém esse ainda não foi o final da história Porque o amigo que tinha fugido da vila ainda não batia bem das ideias E ele simplesmente começou a lutar contra o amigo que tinha um monstro dentro da barriga Só podia ser o Tia mesmo E depois de muita porrada a luta foi praticamente um empate E os dois quase morreram Mas finalmente o amigo que tinha fugido aceitou a sua derrota E decidiu voltar pra vila E depois de um tempo os dois voltaram a ser grandes amigos E o garoto que era odiado por todos na infância Por conta do monstro que ele tinha dentro dele Acabou se tornando o grande herói da guerra E finalmente conseguiu realizar o seu sonho De se tornar o comandante da vila E fim... Ué, você ainda tá aí? Bom, eu tô passando aqui no final do vídeo Pra falar pra vocês que deu um trabalho enorme pra fazer isso Só nesse vídeo foram mais de 300, 350 desenhos Então se você puder, deixa o seu like Se inscreve aí embaixo e ativa o sininho E claro, compartilha esse vídeo Pode ser no seu WhatsApp Ou no próprio stories do seu Instagram Inclusive pode me marcar lá Arroba animação underline nerd Que eu vou tá repostando e respondendo vocês E por favor, mano Deixa o seu like aí, vai Nunca te pedi nada Deixa o like aí E lembrando também que eu estou com um canal secundário Onde eu vou estar postando alguns vídeos relacionados a animes Então se você tem algum interesse É só clicar aí no link da descrição E ir pra lá Tamo junto E até a próxima Tchau, tchau Cara, muito O nome dele é Animes Bro no Instagram Pois é, tipo, a gente falou O cara, né Eu falei Animes Bro Exatamente Animação nerd, né Isso Animação nerd do canal O cara, eu curti Ele praticamente contou a história do Naruto ali Claro que tem umas coisas que tipo O cara pode se aprofundar mais na história Como eu tava falando Como a parada do tipo Da raposa ter aparecido no mesmo dia do nascimento dele É porque era oportunidade que o O cara lá mascarado Que eu não posso dizer o nome Tinha pra tirar o O demônio da Do atual Jinchuriki que era na época, né Pra quem não sabe a mãe do Naruto Foda-se No parto No parto era quando o selo estava frágil Então por isso que ela apareceu no dia do nascimento do Naruto Que legal Eu não sabia dessa, cara Não sabia dessa E outra coisa Tipo, de selar A raposa Do Naruto Tem o fato dele ser um Uzumaki Normalmente ela era sempre selada em um Alguém do clã Uzumaki Que é um clã forte Com muito chakra, entende? Que legal Teria mais facilidade pra dominar A raposa do que outro clã Que top Eu não sabia, mano Que legal Nunca senti Naruto todo, tá legal? Mas é isso mesmo Muito show, né, velho A animação Como ele colocou mais de 200 desenhos, né, cara Imagina o tempo pra fazer Vai vir outros episódios, galera Pra ele postar mais Pra dar um incentivo nele, cara Vá lá Se inscreve no canal do cara Faz a mesma coisa no nosso também Ativa o sininho Coloca todas, tá ligado? E comenta lá A gente veio pelo periódico Ou só podia ser o Tia mesmo Pô, o Tia é foda, mano Pô, fazer o que, né? É isso aí, galera O vídeo de hoje não é o final Muito obrigado Se você chegou até aqui A gente vai esperar um próximo vídeo, hein? Tchau, tchau